O estado de saúde do motorista, que teve 80% do corpo queimado, ainda é grave, mas estável. O Alisson Barbosa, de 35 anos, continua internado numa UTI do Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia. Ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Porém, a evolução no tratamento enche a família de esperança. Ontem o médico falou em melhoras. Então ele conseguiu a urina voltar a funcionar, o cinto voltar a funcionar. Não precisou de imodiálise. E hoje, o plantão de hoje de manhã, foi que a pressão dele aumentou um pouquinho. E assim, o que mais nos conforta é saber que ele está muito bem cuidado com todos os médicos de lá. É um hospital que acolheu e acolhe a gente perfeitamente. Há quase uma semana, o motorista foi vítima de um atentado no terminal de ônibus em Anápolis, a 55 quilômetros da capital. As imagens do circuito de segurança mostram quando uma mulher joga etanol dentro do ônibus. Em seguida, coloca fogo. O motorista sai desesperado, correndo com o corpo em chamas. Testemunhas tentaram ajudar, usando um extintor de incêndio, para apagar o fogo. Pessoas que estavam no terminal ajudaram a conter a mulher de 37 anos, até a chegada da polícia. A família de Walson reclama que não recebeu nenhuma assistência da empresa onde ele trabalha. Em um momento, ele ligou para a gente para comunicar ou acalmar ou assegurar que estava correndo atrás de vaga para ele. Em um momento nenhum. A mulher que colocou fogo no ônibus e feriu o motorista não teve o nome divulgado pela polícia. Ela foi presa em flagrante e deve ser indiciada por tentativa de homicídio. Na delegacia, a mulher contou que era constantemente ofendida pelos funcionários do terminal de ônibus. Por isso, tomou essa atitude. Para a família, um pretexto que não justifica o que ela fez. Nada justifica o que ela fez. Tem polícia, tem imprensa que ela poderia ter denunciado, chamada imprensa, porque ela poderia ter feito qualquer outro tipo de coisa. Walson Barbosa passou por uma cirurgia e teve que ser transferido às pressas para a Goiânia. A irmã dele fez questão de destacar o trabalho dos profissionais envolvidos no resgate e no pós-cirúrgico do motorista. Agradecer ao Gol por ter recebido ele tão bem, o hospital de urgência aqui, por ter acolhido ele tão bem, por ter corrido atrás de uma vaga para ele no hospital, ter corrido atrás para arrumar uma OTI para ele estar indo, transporte aéreo. Assim, eu só queria agradecer cada um pela oração.